Olá a todos, eu sou Rodrigo, sou da Coordenadoria de Listações aqui da Reitoria e nós estamos com o projeto de fazer um tutorial de publicação de listações no sistema Comprasnet. Como alguns já acompanharam, a gente já fez um treinamento presencial aqui, mas como a gente sabe que nem todos tiveram a oportunidade, vamos fazer agora o tutorial para disponibilizar na internet aqui no site do Instituto. Então peço a todos que acompanhem, se houver alguma dúvida ou se tiverem sugestões, encaminhem para a gente aqui, a gente melhora os vídeos, a gente consegue colocar mais coisas, o que vocês tiverem de dúvidas, passe esse feedback para a gente que é muito importante. Peço a todos que acompanhem, agradeço a atenção, obrigado. Para iniciar aqui, você precisa ter acesso ao sistema do Comprasnet. Então o pregoeiro e a pessoa que vai fazer as publicações, ele tem que ter as senhas de divulgação e as senhas de pregão. Essas senhas, quem vai te liberar esses acessos é o pessoal do sistema. No campo sempre tem um cadastrador que libera acesso ao sistema, então entra em contato com ele e pede esse acesso. Eu estou aqui no ambiente, como vocês podem ver, de treinamento para simular a nossa publicação. Quando vocês forem acessar, vocês vão acessar o sistema de, o sistema verdadeiro lá, o comprasnet.gov.br de produção, tá? Mas as telas são as mesmas, dá para acompanhar tranquilamente aqui. Então a primeira coisa, a gente vai colocar aqui, selecionar o acesso de governo. Eu vou informar meu CPF e a minha senha. Lembrando que para fazer publicação, você não precisa do token. O token é só para realizar o pregão. Publicação, qualquer um que tiver acesso ao sistema pode fazer, tá? Essa tela aqui é a tela inicial do Comprasnet. Para realizar a publicação, a gente vai entrar aqui no sistema Ciasgnet divulgação de compras, tá? Quando vocês clicam aqui, essa é a primeira tela, tela de divulgação de compras. É aqui que a gente vai fazer toda a questão da divulgação. Como a gente já informou anteriormente nos cursos aqui presenciais, a licitação ela se divide na fase interna e na fase externa. Fase interna é toda essa parte da licitação que a gente faz até o momento da publicação. Desde o edital, desde a hora que você montou lá, fez o seu pedido pela procuradoria, passou pela gente aqui, voltou para vocês, você pegou o edital finalizado, você vai colocar a data e a hora da sua licitação, você exipou os arquivos, deixou ele pronto. É nesse momento que você vai acessar aqui para fazer a sua publicação, tá? Esse menuzinho aqui inicial, a gente tem a parte de incluir a licitação, tá? Essa, desde a inclusão da nossa publicação até o final. Esses outros menus que a gente vê aqui, existem para dispensa e inexigibilidade de licitação, parte de cotação eletrônica, eventos e subrogação. O que na maioria das vezes a gente vai utilizar? O menu licitação, onde a gente consegue incluir a licitação, incluir os itens, transferir a edital e realizar nossa publicação, mas também a parte de eventos. Eventos de licitação, acho que a maioria das vezes aí dos campings, vocês já utilizaram. Quando que se usa isso e quando que se usa o menu de licitação? O menu de licitação, como eu falei aqui, é a parte interna. Então, até o momento da publicação, qualquer alteração que vocês quiserem fazer no sistema, é feita por esse menu aqui, licitação. Passou o momento da publicação, saiu no diário oficial, não consegue mais fazer alteração no sistema. É tudo através de eventos. Então, um exemplo. A gente já teve um exemplo aqui recentemente. Um campus precisava fazer uma alteração de quantidade. Ele publicou errado uma quantidade de itens de uma licitação e a licitação já havia sido publicada. Então, eram cadeiras, 10 cadeiras ele havia publicado, mas na verdade eram 100. Só que já saiu a publicação, não tem como fazer essa alteração. Então, ele usou aqui o menu, um evento de alteração. O evento de alteração ele é publicado e a partir daí ele consegue alterar. Então, só para frisar o que for fase interna através do menu licitação aqui. O que for fase externa, evento de licitação que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Para iniciar então, a gente vai incluir uma licitação tradicional, tá? Que é diferente de uma licitação SRP. Por isso ela é a tradicional. A única diferença é essa. Licitação tradicional, pregão comum que a gente está acostumado a fazer. Licitação SRP é o registro de preço que só é feito aqui na reitoria. Mas para início agora, a gente vai então clicar aqui em incluir licitação tradicional. Essa então é a tela inicial do sistema aqui de inclusão de listação. vocês podem ver aqui que a gente tem o órgão e a UASG travados. Então, o órgão Instituto Federal, tá? Com o nosso número aqui 26439. E a UASG de atuação é a UASG de vocês. Então, no meu caso a reitoria, mas no caso de cada camp aí vai estar com a sua UASG aqui, tá? Para começar, então a gente vai colocar aqui a modalidade da licitação. É pregão, no nosso caso, né? Concorrência é feita pela reitoria aqui, tomada de preço também. E convite, concurso, a gente não utiliza. Então, sempre que vocês forem fazer aí no campus, provavelmente vai ser pregão até o momento que for descentralizada as obras. Por enquanto, é feito por aqui. Então, no nosso caso, sempre pregão, tá? Número da licitação. O número de pregão que a gente passa para vocês aqui da coordenadoria, tá? Sempre consultem a gente aqui solicitando o número da licitação, caso vocês não tenham, tá? No momento aqui, no teste, eu vou fazer um número fictício, tá? Ano da licitação, sempre o ano vigente, no nosso caso, 2015. Forma, eletrônico ou presencial? Sempre eletrônico, a gente não faz pregão presencial, tá? As modalidades presenciais já vem há um tempo não sendo mais utilizadas pelo governo, uma vez que o eletrônico, ele é mais econômico, permite uma participação maior das empresas por todo o Brasil, não há impedimento de participação, questão de visita técnica, como já está pacificado, ela não é obrigatória, então, necessariamente, se a empresa for de outro estado, de outra região, ela pode participar tranquilamente aqui no pregão eletrônico, tá? Característica, ele é tradicional, porque ele não é SRP. O número do processo é o número do processo gerado no SIGA. Tipo de licitação aqui, daqui a pouquinho a gente vai preencher. Quantidade de itens do pregão de vocês, tá? Aqui, eu estou fazendo, vou fazer cinco itens aqui para a gente publicar, tá? Mas aqui, vocês vão lançar a quantidade de itens que for necessária aí para você estiver no termo de referência de vocês. Um detalhe, se a licitação for por grupo independente de, claro, desde que no seu termo de referência esteja os itens destacados ali individualmente e o grupo, vocês são obrigados a colocar, lançar aqui no sistema os itens separados e depois agrupar o que a gente vai ver aqui. Você só vai fazer um item único, um lote único, se no seu termo de referência tiver descrito isso, tá? Mas se tiver itens individuais e depois um lote, vocês são obrigados a lançar os itens, a quantidade total de itens aqui nessa caixinha e depois a gente vai agrupar mais pra frente que vocês vão ver, tá? Essa caixinha aqui de listação com todos os itens com participação exclusiva de ME e EPP. Vai depender. Se todos os seus itens forem abaixo de 80 mil, vocês selecionam isso aqui. Se alguns itens forem abaixo de 80 mil, mas outros não, não seleciona. Se a sua licitação como um todo, os itens forem abaixo de 80 mil, porém, no total ela for acima de 80 mil, a soma dos itens for acima, ela é preferencial, ela não é exclusiva. Então deixa isso aqui em branco e dá o benefício pra cada item, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, você só vai clicar aqui quando os seus itens todos forem abaixo de 80 mil, perfeito? Justificativa pela não utilização do pregão eletrônico, tá travado. Você só vai preencher isso aqui quando você for fazer um pregão presencial. Como a gente não faz pregão presencial, isso aqui fica travado, não tem que se preocupar. Objeto. O objeto da licitação é o mesmo que está no termo de referência de vocês. Então, qual que é a dica aqui? Pega o termo de referência, copia e cola o objeto aqui pra não ter erro. Esse objeto, ele tem que estar igual ao edital e ao termo de referência de vocês. Portanto, presta atenção, copia o termo e cola aqui que fica mais fácil. No meu caso aqui vai ser uma aquisição de material de consumo de expediente, perfeito? Bom, informações gerais, tá? A única informação que tem que constar aqui é edital gratuito. Por quê? Porque tem alguns órgãos que cobram o edital. A gente não cobra, a única informação relevante pra colocar aqui é que o edital é gratuito, perfeito? Recurso, sempre nacional. A gente não faz licitação com recurso internacional. Então, só preencher o nacional aqui, o resto vai ficar tudo travado. E aqui o CPF. Nesse caso do CPF, você vai colocar o CPF do ordenador de despesas, que no caso dos campi é geralmente o diretor, no nosso caso aqui é o nosso pro-reitor. Como é o sistema de treinamento que eu estou utilizando, aqui eu coloco o meu CPF mesmo, tá? Pra poder seguir, mas vocês veem que o sistema aqui, no meu nome no caso ele mostra qualquer informação aqui. E a função ordenador de despesas sempre, tá? Sempre o CPF do ordenador, vai aparecer o nome dele aqui quando você clicar na lupa e aqui a função dele, ordenador de despesas e pode salvar. Caso você erre alguma coisa, ele aparece a mensagem como no meu caso apareceu aqui, tá? O sistema não te deixa deixar nada em branco, ele não te permite deixar nenhuma caixinha em branco, tá? E se caso tiver alguma informação errada e incompleta, ele te avisa. No meu caso aqui, o tipo de listação obrigatório. Então ele já preencheu aqui pra mim, tipo de listação, menor preço, tá? 99% dos nossos pregões vão ser tipo menor preço. Algumas exceções aqui seriam maior desconto no caso de passagem aérea, por exemplo, ou agora algumas aquisições de livros que nós estamos fazendo também por maior desconto. Mas geralmente menor preço, tá? O resto já continua preenchido, a gente salva aqui então. Mensagem, a licitação foi incluída. Então, o nosso primeiro passo aqui nessa tela já foi feito. O nosso pregão já existe, o número dele está aqui nessa caixa, 1, 2, 3, 4. Daqui pra frente eu não preciso digitar isso aqui novamente. O pregão já existe e está salvo no sistema. Agora, o próximo passo seria inclusão de itens. Caso eu precise sair dessa tela e voltar mais tarde, apenas entrando aqui no menu licitação e clicando em alterar excluir licitação, eu consigo localizar esse pregão aqui pra poder continuá-lo. Então aqui, alterar excluir licitação, número da licitação, 1, 2, 3, 4. Seleciono a modalidade pregão e dou uma pesquisa. Ele aparece aqui embaixo com todas as informações, número da UASG, pregão eletrônico, o número da licitação, as características dele que é tradicional, a descrição do objeto e a situação. Ele está com o pendente porque ele ainda não foi finalizado no sistema. Eu seleciono aqui, clico no botão selecione e automaticamente ele já abre aqui do jeito que eu tinha deixado ele pra continuar. Então, a nossa parte agora para continuá-lo, vai ser a inclusão dos itens da licitação.